Vamos para mais uma questão sobre segurança da informação, mais uma aula falando sobre segurança da informação e agora sobre um outro item muito importante que nós chamamos de defacement, que é um tipo de ataque. O ataque defacement, feito por defacers, na verdade é uma grande pichação que se faz em uma página da web. Tenta imaginar alguém que conseguiu invadir um sistema servidor onde se encontra uma determinada página da web armazenada e essa pessoa consegue alterar o conteúdo original dessa página da web, muitas vezes para deixar mensagens por questões ideológicas ou até tentar enganar a pessoa que acessa aquela página original com uma outra informação. Então, quando alguém consegue atacar de tal forma uma página da web, alterando o seu conteúdo, como se realizasse uma pichação naquela página da web original, nós chamamos isso de ataque por defacement ou pichação. Vamos revisar a parte teórica em tela cheia, acompanha comigo. Então, seria um ataque onde o objetivo é desfigurar ou alterar o conteúdo de páginas da web. É como se ele realizasse uma pichação, repetindo, desfigurar ou alterar o conteúdo de páginas da web. Agora, é claro que muita gente poderia me perguntar o seguinte, como é possível realizar essa operação? Como é possível invadir um site, uma página da web de um site, alterando o seu conteúdo original e colocando lá, muitas vezes, mensagens ideológicas ou, de repente, uma informação falsa? Tu imagina que tu acessou um site de uma empresa importante e aí estava lá no site uma informação falsa sobre aquela empresa? E aí, claro que não foi a empresa que colocou. De repente, foi alguém que invadiu o servidor onde se encontrava armazenadas as páginas da web daquele site verdadeiro e a pessoa conseguiu alterar o conteúdo original daquela página da web como se fosse realizar uma pichação. Isso a gente chama de ataque defacement. E uma outra coisa importante para as provas que já caiu, o termo defacer. Defacer é o atacante que realiza a pichação. É como se fosse o pichador. Então, defacement é o ataque que visa desfigurar ou alterar o conteúdo de páginas da web. Esse seria o nome do ataque, defacement. E o atacante, aquele que realiza o ataque, é chamado de defacer. Então, defacement seria a técnica da pichação e o defacer seria o pichador, aquele que vai lá e altera o conteúdo dessa página da web, propriamente dito. Claro que ele realiza isso tendo conhecimento suficiente para invadir, de repente, aquele sistema. acessar, de alguma forma, as informações que permitem ele alterar o conteúdo daquela página da web. Isso que a gente chama de ataque por defacement. Bem importante esse tipo de ataque, porque já caiu em várias provas de concurso e a gente tem que sempre ficar ligado nesse sentido. Certo, pessoal? É isso que nós tínhamos. Até o nosso próximo vídeo. Bons estudos!